O programa Aprendiz Legal nos Territórios da Paz de Porto Alegre começa nesta segunda-feira. A aula inaugural acontece às duas e meia da tarde no Centro Cultural CE. O objetivo dos encontros teóricos e práticos é preparar alunos moradores de territórios da Paz da Capital para o mercado de trabalho. A iniciativa faz parte do RS na Paz, da Secretaria de Segurança Pública e do Jovem Aprendiz do Governo Federal com parceria do CEE, Banrisul e da Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre. 84 estudantes de primeiro e segundo ano no ensino médio irão participar. Os envolvidos terão a carteira assinada e receberão bolsa auxílio e vale transporte. O Arco e Flecha, esporte pouco difundido no Brasil e considerado de elite, está ao alcance de crianças e adolescentes de Cachoeirinha graças ao projeto Alvo do Futuro. Saiba mais sobre esse projeto no quadro Tempo de Esporte Hoje à Noite no Jornal da TVE, segunda edição. Alguns alunos estão se destacando na modalidade. Virgínia, por exemplo, começou aqui no projeto e hoje treina pela Federação Gaúcha de Arco e Flecha e já participou de competições regionais. Bom, nós vamos atrapalhar um pouquinho a concentração da Virgínia para saber qual o papel que o esporte tem hoje na tua vida. O esporte melhorou muito a minha concentração no colégio e é muito bom para mim isso, que antes eu não fazia praticamente nada. O nosso alvo aqui hoje é iniciar um projeto pequeno, começando em associações, é formar grandes atletas pelo Brasil e talvez até nível mundial. O Instituto do Câncer Infantil organiza todo último sábado de cada mês um brechó para angariar recursos. Ele acontece na Rua São Manuel, entre o centro e a região leste da capital e neste fim de semana propiciou a obtenção de aproximadamente R$ 5 mil. O Instituto não tem mantenedora e toma iniciativas para arrecadar verbas. O brechó é uma das formas de atrair colaboradores. Hoje a instituição garante a cura de 75% dos pequenos pacientes. Com mais recursos, será possível melhorar estes índices. 15 mil pessoas acompanharam o final, a final do freio de ouro disputada ontem na Expo Inter. A qualidade dos animais chamou a atenção dos gerados. O sol e a temperatura agradável contribuíram para lotar o Parque de Exposições Assis Brasil. Mas o grande motivo era o freio de ouro, competição que historicamente atrai o maior número de espectadores durante a Expo Inter. A prova avalia a morfologia e o desempenho físico do animal. É da soma das etapas que sai o vencedor. Este ano, o primeiro lugar entre os machos ficou com o destaque da maior e o ginete César Augusto Freire. O cavalo vem de três anos consecutivos do finalista do freio. Dois anos ele ficou ali batendo na trave, ele é um bi-quarto colocado no freio e agora deu certo e a gente emplacou o freio de ouro. A fêmea vencedora foi JC Tranca, de Barra do Quaraí. Este prêmio consagra um trabalho que vem sendo realizado há 25 anos. Um trabalho sério, responsável, competente, como foi a Tranca e o Raul na pista hoje. A edição deste ano do freio de ouro foi considerada especial devido à qualidade dos competidores. Acredito que tenha sido um dos freios mais disputados e um dos mais equilibrados, três éguas brigando de ponta a ponta para ganhar ouro. Para o grande vencedor, a sensação é de dever cumprido. Eu sonhava em ganhar um freio de ouro. Agora eu já ganhei três, sou tricampeão, então é sem palavras para dizer. É mais que um sonho. É muito gratificante. E sábado foi dia de meditar no Parque da Redenção, Porto Alegre. A atividade foi organizada por uma academia especializada nesse tipo de prática. Você fica com as imagens do JK Marinho. E a seguir, o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TV Notícias e depois no Jornal da TV Segunda Edição. São as sete e meia da noite. Estamos amanhã no Idito e em Trinta. Até lá. Tchau. 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 Tchau.